Então, você é solidário? Você gosta de fazer caridade? Gosta mesmo, de verdade? Em Birigui, nós conhecemos esse grupo que a gente vai mostrar agora, que se inspirou em uma história de vida muito bonita de um homem chamado Jerônimo Mendonça. Inclusive, ele já morreu. Mas ele deixou uma lição de amor ao próximo. Quer dizer, não passou por esse mundo assim, apenas por passar, não. Não, não foi assim. Ele deixou uma lição para as pessoas que ficaram. E a gente vai conferir essa reportagem bonita aqui no nosso programa do Bem na Hora. Vamos lá. O clima descontraído e alegre é de uma turma que gosta de fazer o bem. O grupo solidário Jerônimo Mendonça nasceu há cerca de 10 anos em Birigui. E desde então, vem desenvolvendo ações de caridade, como a arrecadação de leite para o Hospital de Câncer Amaral Carvalho, de Jaú. A gente também tem uma ajuda muito legal também com o Abrigo Votereza, que é um abrigo de Birigui, que ajuda idosas, né? É um lar de amparo a idosas. E outras atividades também do Abrigo Votereza, a gente está sempre bem engajado com as campanhas deles. E também o Natal Solidário. O grupo surgiu em homenagem a Jerônimo Mendonça, que morreu em 1989. Ele era palestrante e escritor espírita. E mesmo cego e paralisado em uma cama ortopédica, trabalhou em causas sociais ao lado de Chico Xavier. E Jerônimo Mendonça, aos 19 anos, ele ficou paraplédico. E mesmo numa maca, ele conseguiu construir creches, centros, ele fazia grandes campanhas. E viajava pelo Brasil inteiro, dando palestra, sabe? O pessoal pegava ele na maca, colocava numa Kombi e levava ele nos lugares. A mulher de Abelardo morreu vítima de câncer de pele. Mas tudo o que a esposa viveu, serviu de incentivo para as ações voltadas para o hospital de câncer. A minha esposa foi diagnosticada com câncer de pele, chamado melanoma. E ela foi conduzida ao hospital Jaú, com a Amaral Carvalho. E lá ela operou, tirou o câncer da pele, ele acabou descendo para o pescoço, né? Fez todo o tratamento, tudo ótimo. Ela já estava até liberada do hospital, né? Aí, de repente, ela entrou em coma. Entrou em coma e aí foram tirar um raio-x da cabeça dela. Ela estava com 25 tumores na cabeça. Já José Carlos venceu o câncer no rim. A experiência de vida fez com que ele entrasse para o grupo. Câncer não é para você, câncer é para os outros. Mas, a hora que você ouve isso, o baque é grande, é forte, você faz uma imensa reflexão na tua vida. E corre atrás, você quer viver, né? Todo mundo quer conhecer Deus, mas ninguém quer morrer. Então, você corre atrás. Aí, você encontra pessoas, você se une a esse grupo, porque realmente é muito grande esse tipo de problema no Brasil. O grupo tem até um mascote, que é o doce de leite, essa fofurinha aqui. Me fala um pouquinho por que nasceu o doce de leite. O doce de leite veio no intuito de incentivar as crianças a participar do grupo. Então, a gente queria a aproximação dos nossos filhos, dos amiguinhos, todos dentro do grupo, para levar essa semente adiante, né? A solidariedade é contagiante. A ação do grupo Jerônimo Mendonça serviu de inspiração para um projeto realizado nesta fábrica de calçados de Birigui. Um trabalho voltado para o público infantil que luta contra o câncer. Calçados com super-heróis e frases de incentivo, que são fabricados exclusivamente para a criançada que precisa de superpoderes para vencer a doença. Como isso aqui é um produto de filantropia, não visa fins lucrativos, O nosso departamento de marketing entrou em contato e a Warner Brasil nos liberou as imagens e os direitos autorais para nós fazermos esse trabalho junto com o hospital. Inclusive, essas frases de incentivo, que sou invencível ou sou a mais forte do mundo, foi desenvolvida pelo nosso departamento com aprovação da Warner. O amor ao próximo é, sem dúvida, o lema mais importante de quem exerce a caridade e toma para si a responsabilidade de ajudar. Nós, como gestores, ficamos felizes, as pessoas da equipe toda, sabe, na hora que se fala do hospital, que vai se fazer o trabalho ou desenvolver algum produto, a gente nota que é outra energia, sabe, e fica tudo mais iluminado, sabe, a felicidade corre por dentro da gente, é muito bom. Eu acho que não podemos deixar a nossa história guardada numa gaveta, nós temos que pegar ela e espalhar. E através da nossa história, de história de outras pessoas que estão chegando, a nossa campanha está desse tamanho.